O saber direito é sobre a estrutura da administração. Vanice Lírio do Vale é a professora convidada. Ela mostra os critérios estruturantes da administração, os tipos de autarquias, fala sobre fundações e associações públicas e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Meus cumprimentos a vocês que estão nos acompanhando nessas sessões do Saber Direito relacionadas à estrutura da administração. Hoje nós vamos prosseguir tratando do tema específico de uma das entidades da administração indireta que nós vimos na sessão anterior, a Saber, as autarquias. Nós vimos em sessões anteriores que o artigo 37, 19 da Constituição Federal aponta quais são as espécies de entidades da administração indireta de que pode-se valer o gestor. E logo a primeira espécie que este mesmo artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal menciona são as chamadas autarquias. Primeira demarcação que eu queria fazer com você é por que é relevante para você, como aluno, como profissional do direito, dedicar-se a esse tema das autarquias. Já tive oportunidade de comentar que as autarquias, especialmente depois da emenda 19 que introduziu as autarquias especiais às chamadas agências reguladoras, têm hoje uma capacidade grande de influir na regulação dos serviços públicos, por exemplo. E mesmo em outras áreas em que a atividade está entregue a agentes econômicos privados, mas em que há um forte interesse público envolvido. Você certamente já terá ouvido falar de decisões das agências reguladoras, por exemplo, no campo das telecomunicações, da telefonia celular, ou decisões da Agência Nacional de Saúde com repercussão nos planos de saúde complementar. Tudo isso tem uma interferência grande na sua vida. Por isso esse tema das autarquias é um tema relevante, por isso nós vamos dedicar a nossa atenção nesta sessão de hoje a isto. Qual é a origem desta ideia, ou antes disso, do termo autarquias? O termo autarquias, a rigor, vem do grego, meus amigos, e ele expressa uma ideia exatamente de descentralização, de independência desta estrutura. A expressão autarquia foi usada pela primeira vez no direito italiano. Também está presente no nosso texto constitucional em diversas ocasiões. Se no texto italiano a expressão autarquia era utilizada inicialmente para se referir à descentralização territorial, quer dizer, disseminar dentro de um determinado território o desenvolvimento de atividades ou de competências. No nosso sistema jurídico, a expressão autarquia está relacionada à ideia de descentralização de serviços ou de atividades. Não é difícil a gente entender por que isso seja útil no nosso sistema. Pense bem, vivemos num Estado federado de dimensões continentais, com vários níveis de governo responsáveis pelo desenvolvimento de várias tarefas. Vimos em encontro anterior que a ideia de descentralização está presente textualmente na nossa Constituição de 88, por exemplo, quando ela alude ao sistema de saúde. E faz sentido que seja assim, porque será mais eficaz o sistema que opera descentralizado, mais perto do seu destinatário, mais próximo do seu destinatário. Por isso, a figura das autarquias veio ao direito brasileiro, com esta ideia, com essa característica de descentralização de serviços ou de atividades, já há bastante tempo. Ela é bastante anterior à ideia de autarquia, ao texto da Constituição de 88. A primeira referência normativa que nós vamos ter, a figura das autarquias no direito brasileiro, data de 1943. Já o antigo decreto 6016, de 1943, aludia às autarquias. Mas elas entram de maneira mais clara, de maneira mais conhecida, também no antigo decreto-lei 200, de 1967, que dispondo sobre estrutura da administração, aludia especificamente a esta figura das autarquias. Então, a ideia geral das autarquias é permitir esta descentralização de serviços ou atividades. Nós vimos também, em sessões anteriores, que as autarquias são entidades da administração indireta, às quais se aplica integralmente o chamado regime público, aquele regime jurídico que é próprio da administração e que contém um conjunto de prerrogativas, um conjunto de potenciais atuações, que são instrumentais, são necessários a garantir que a administração seja capaz de desenvolver as atividades que lhe foram confiadas pela Constituição Federal. Muito bem, aplica-se, portanto, às autarquias, como já vimos, o regime público integral. Isto significa que as autarquias são destinatárias daqueles princípios gerais que estão expressos no artigo 37 caput da Constituição, princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Mas também se aplicam às autarquias todas aquelas demais cláusulas inerentes ao regime público que nós vimos na sessão passada. O princípio da obrigatoriedade do concurso público, a vedação à acumulação de cargos e empregos, a imunidade tributária recíproca e todas as demais cláusulas sobre as quais nós efetivamente já falamos. Este é o desenho original das autarquias. Vimos também, em sessão anterior, que as autarquias são criadas por lei, conforme nos determina o artigo 37 e 19 da Constituição Federal, e que essa espécie de pessoa ideal, de pessoa jurídica, só existe no âmbito da administração pública. Um elemento que vai se pôr, e é o elemento mais relevante hoje em dia, quando se reflete sobre as autarquias, é a alteração introduzida pela Emenda 19, a chamada Emenda da Reforma Administrativa. Se os senhores já tiveram oportunidade de ler um pouco mais sobre as razões inspiradoras da Emenda 19, os senhores vão se lembrar que uma das ideias era tornar o Estado, lato senso, menos um executor direto das atividades e conferir a ele mais as funções de gestão, de coordenação de atividades. A ideia, portanto, era diminuir um pouco o espaço ocupado pela administração direta para que nós pudéssemos ter outras estruturas institucionais dotadas de mais agilidade, de mais capacidade de resposta. Dentro desta ideia geral, traduzida pela Reforma Administrativa, veiculada pela Emenda Constitucional nº 19, havia uma inspiração grande, portanto, em se investir na descentralização, investir nesta transferência da execução do serviço para as pontas, para os locais onde, efetivamente, esta atividade acontece. Esta ideia de descentralização, que foi trazida, especialmente pela Reforma Administrativa, pela Emenda Constitucional nº 19, ela vai estar presente em vários momentos nas intervenções que a Emenda nº 19 empreendeu no texto constitucional. Uma das primeiras iniciativas neste sentido de descentralização, traduzidas pela Emenda nº 19, foi criar a possibilidade, dentro da administração direta, de estabelecer-se, de celebrar-se, contratos de gestão, que seriam instrumentos que permitiriam ampliar a autonomia destes órgãos. Esta ideia foi trazida para o corpo do texto constitucional com a inclusão de um parágrafo ao artigo 37, que aludia expressamente a esta figura do contrato de gestão. Mas esta ideia de ampliação de autonomia, para fortalecer a descentralização, ela estava presente também e especialmente quando se pensava nas autarquias. Lembre-se, a autarquia está desenvolvendo uma atividade que é essencial ao Estado. Vimos isto em sessões anteriores. E também essas atividades devem ser aceleradas. É preciso que estas estruturas também se revistam de maior autonomia. Então, o objetivo da Emenda era conferir maior flexibilidade, conferir maior capacidade de decisão e também, ao mesmo tempo, criar uma proteção, uma blindagem institucional para que essas decisões tomadas nestas entidades da administração indireta, nas entidades autárquicas, pudessem ser formuladas livremente, sem temor de algum tipo de interferência que pudesse estar a cercear o juízo decisório dos integrantes das autarquias. E a que, do ponto de vista institucional, isso tudo nos levou? Veja, a inspiração da Emenda 19 era de que independência e autonomia é alguma coisa que a gente aspira sempre que cresça, que se amplie. Pense na sua vida pessoal, na sua trajetória como indivíduo. Você alcança um determinado nível de independência, começa a trabalhar, recebe o seu salário, é capaz de prover determinadas coisas na sua vida. A sua ideia é que isso se amplie. Ninguém pensa em independência como um movimento que ande para trás. Ao contrário, a lógica é sempre de ampliação. E aí, portanto, o que se quis fazer com a Emenda 19 foi criar mecanismos institucionais para que a gente pudesse recepcionar, receber esta ideia de que também, no que diz respeito aos entes da administração indireta, esta independência, esta autonomia decisória possa, de alguma maneira, se ampliar. essa é a inspiração para a criação das chamadas autarquias especiais. Nós vamos ter, então, uma cisão no grande gênero autarquias. Até a Emenda 19 só existia uma espécie de autarquia. Vamos ter, então, uma grande cisão no grande gênero autarquias que passará a compreender as autarquias ordinárias, que são aquelas da estrutura tradicional e também as chamadas autarquias especiais, que são, exatamente, as espécies de autarquias que vão receber este influxo, receber essa inspiração da ideia de uma potencial ampliação progressiva da independência e da autonomia. A nova espécie autárquica a que eu me referi, as autarquias especiais, vai compreender, por sua vez, também uma divisão. Dentre as autarquias especiais, nós vamos encontrar pelo menos duas subespécies, que são as chamadas agências executivas e as agências reguladoras. Nosso grande quadro, portanto, passa a comportar primeira categoria, autarquias, dividida em duas espécies, autarquias ordinárias, autarquias especiais. Estas últimas, autarquias especiais, divididas em duas subespécies, agências executivas e agências reguladoras. Qual a diferença entre as agências executivas e as agências reguladoras? Mencionei a vocês que uma das inspirações da Emenda 19, da Reforma Administrativa, era promover a esta ampliação da independência das entidades autárquicas. Mas havia duas situações distintas que a Emenda 19 queria contemplar. Era possível pensar numa ampliação da independência e da autonomia que estivesse relacionada ao desempenho. De novo, se a gente chamar o exemplo da vida pessoal, nós vamos perceber que isto normalmente se conduz assim na relação entre pais e filhos. Os pais vão atribuindo mais independência, pode chegar no horário tal, pode desenvolver esta ou aquela atividade na medida do desempenho, desde que cumpra com as suas responsabilidades e tal. A ideia no âmbito da administração pública não foi sensivelmente diferente, foi também incorporar essa possibilidade de que um desempenho adequado da autarquia especial pudesse gerar em favor dela uma ampliação da sua independência. Então, a primeira situação de que a emenda queria cogitar era esta, era da gente poder pactuar uma ampliação de independência a partir do resultado da entidade autárquica. Mas havia uma outra situação que também estava na cogitação do legislador. Havia hipóteses em que o juízo, a decisão pela ampliação da independência era definitiva, quer dizer, esta atividade por si só reclama mais independência. Não está tão relacionada à questão do desempenho, mas eu posso dizer a priori que para exercer esta função é preciso um arcabouço institucional que confira aquela entidade maior independência. Então, porque havia duas situações distintas, disto, ou nisto, está a razão pela qual a emenda 19 vai nos criar as duas subespécies a que eu já me referi das agências executivas e de outro lado das agências reguladoras. As agências executivas, amigos, foram disciplinadas especificamente pela lei 9.649 de 1999. A lei 9.649 de 1999 vai disciplinar, portanto, aquela primeira alternativa a que eu me referi, aquela alternativa em que a ampliação da independência está relacionada ao desempenho da entidade. Nas agências executivas, portanto, a lógica é que esta entidade autárquica celebre um contrato que o legislador entendeu de denominar contrato de gestão, onde se vai, na essência, no que é principal para você entender, onde se vai pactuar quais são os resultados, quais são os indicadores de desempenho que são desejados e que, uma vez atendidos, podem permitir alguma medida de ampliação da independência. Então, na figura das agências executivas, disciplinada pela lei 9.649 de 1999, nós teremos sempre esse instrumento contratual onde se pactua as metas, os indicadores de desempenho e os resultados de ampliação de independência. Vocês estarão se perguntando, mas que espécie de ampliação de independência pode ser esta? Suponhamos que uma determinada entidade, agora qualificada como agência executiva, cumpre as suas metas de desempenho, os indicadores estão perfeitos, o que ela pode ganhar? O que pode resultar em favor dela do cumprimento dessas metas de desempenho? Também isso, como eu disse a vocês, deverá estar previsto no contrato, mas existem algumas providências, por exemplo, assegurar que aquela agência executiva não se verá alcançada por medidas que afetem seu orçamento, como a figura conhecida do contingenciamento, que é o bloqueio da possibilidade de você usar recursos que foram orçamentados, foram assinalados no orçamento em favor daquela entidade. Também é possível, como medida de ampliação de autonomia, você pactuar, por exemplo, que se o resultado de desempenho for alcançado, aquela agência executiva estará dispensada de limites relacionados ao desenvolvimento de serviço extraordinário, coisas do gênero. E aí, amigos, refletindo sobre as potenciais medidas de ampliação da independência que sejam reconhecidas pelo contrato em favor das agências executivas, refletindo sobre isso, nós vamos poder entender a razão pela qual a figura das agências executivas, na verdade, não prosperou muito, não se multiplicou, para usar uma expressão muito atual, não viralizou. Qual a dificuldade que se punha em relação especificamente a essa disseminação da figura das agências executivas? Nós já vimos que a agência executiva é uma espécie de autarquia, nós já vimos que as autarquias estão sujeitas integralmente ao regime público, nós sabemos que as cláusulas que determinam o conteúdo do regime público estão no texto da Constituição. Portanto, nós jamais poderíamos ter, por força do contrato de gestão, o afastamento de uma das cláusulas do regime público. Nós jamais poderíamos pactuar com uma agência executiva que se ela cumprir as suas metas de desempenho, ela está dispensada de licitar. Se ela cumprir as suas metas de desempenho, ela poderá admitir pessoal sem concurso público. Se ela cumprir as suas metas de desempenho, ela está excepcionada do teto constitucional. Nada disso seria possível porque todas essas cláusulas que integram o regime público, elas têm sede na Constituição e não poderiam ser afastadas pelo instrumento contratual. Disso resulta, do ponto de vista estritamente prático, que a margem de ampliação de autonomia que a gente poderia conquistar pelo alcance das metas de desempenho estabelecidas no contrato de gestão, é uma margem pequena. É uma margem que não se revelou sedutora o suficiente para que as autarquias que já existem se qualificassem como agências executivas, celebrassem este contrato de gestão para conseguir um resultado que elas imaginam que talvez não valesse o esforço. Esta é a razão puramente pragmática pela qual a figura das agências executivas não se multiplicou. Os exemplos são muito esparços, há um exemplo muito conhecido que é do Inmetro, Instituto de Metrologia, que se qualificou como agência executiva, celebra contratos de gestão, mas alguns outros exemplos aqui e ali não é uma figura que tenha se generalizado como aconteceu diferentemente com a figura das agências reguladoras, isso nós sabemos por conhecimento praticamente instintivo, porque estas sim agências reguladoras estão nos jornais, estão na mídia com muita frequência. De toda maneira, amigos, importante você lembrar que a figura das agências executivas subsiste no nosso ordenamento jurídico e é passível ainda de aplicação. A espécie de entidade da administração indireta existe e lembre-se, esta qualificação como agência executiva, isto depende de você se habilitar a tal, se habilitar a alcançar essa qualificação junto à estrutura da administração direta que desenvolve a sua supervisão. Significa dizer, para você se tornar agência executiva, para você se revestir deste título jurídico, não é necessário alteração nos seus atos constitutivos, portanto, não é necessária intervenção legislativa. Lembre-se que quando nós vimos o modo de criação das entidades da administração indireta referidos no artigo 3719, nós vimos que ele reclama a lei e eu mencionei a vocês que aplica-se o princípio da simetria das formas, ou seja, também a lei seria exigida para outras providências, mas não para a obtenção do título de agência executiva, porque isto não muda a natureza jurídica da autarquia, isto é simplesmente uma titulação jurídica que é a ela conferida para que ela possa pactuar medidas de desempenho no contrato de gestão. Mas nós temos agora uma pergunta, vamos a ela. Eu gostaria de saber se autarquias ordinárias podem desenvolver função de polícia administrativa? Boa pergunta esta, é importante para a gente poder aproveitar e esclarecer ou retomar uma ideia que já foi apresentada inicialmente. As funções de polícia administrativa é típico da função de polícia esta aptidão para interferir na esfera de liberdade alheia. A manifestação mais clara do poder de polícia que a gente sente mais fortemente essa lógica da intervenção na esfera de liberdade alheia são as atividades de fiscalização específica. Mencionei em outras ocasiões o exemplo da apreensão de veículos em operações relacionadas ao controle da observância das normas do Código Nacional de Trânsito, a apreensão de mercadorias ou medicamentos, todas essas são medidas de polícia administrativa. O desenvolvimento das medidas de polícia administrativa requer a aplicação das cláusulas do regime público e as cláusulas do regime público aplicam-se integralmente às autarquias ordinárias. Significa dizer estas autarquias podem sim desenvolver funções de polícia. Aliás, elas são a estrutura da administração indireta vocacionada ao desenvolvimento das funções de polícia. Agora, estas funções de polícia podem também ser desenvolvidas pelas demais autarquias, sejam as agências executivas que nós acabamos de examinar, seja também a figura das agências reguladoras sobre as quais nós vamos conversar na sequência. Conversando com você sobre a emenda 19, sobre as propostas da reforma administrativa, eu aludi a ideia de ampliação de autonomia por desempenho, já vimos que isso se dá nas agências executivas, mas também me referi a situações em que a atividade mesmo que é desenvolvida pela autarquia, ela por si só já me permite inserir, já me permite supor que esta autarquia deve ter um tratamento especial. Esta é a figura ou esta é a inspiração que vai nos levar à figura das agências reguladoras. Vamos pensar em agências reguladoras bastante conhecidas que estão nos jornais, na mídia em todo o tempo. Vamos pensar na agência de energia elétrica, reguladora de energia elétrica, na agência ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, na Anvisa. Estas agências reguladoras, estas autarquias, elas desenvolvem especialmente uma função que é a função normativa, é a função de desenhar o critério de atuação destas atividades que lhes foram conferidas. E não é difícil para a gente imaginar que algumas dessas atividades ou a totalidade delas a rigor, mas em algumas a gente percebe com maior veemência. Algumas dessas atividades, elas contêm, além do forte interesse público envolvido, também um fortíssimo interesse econômico por trás. Vamos pensar num evento já um pouco mais antigo que envolveu o serviço de telecomunicações. Você há de se lembrar que alguns anos atrás, se você tinha um telefone celular na companhia A e decidia mudar para a companhia B porque ela lhe oferecia melhores condições para a prestação do serviço ou por qualquer outra razão, você era forçado a trocar o número do telefone. Este era o período em que a gente não tinha a chamada portabilidade. Hoje, isto não é assim. Hoje, você troca a companhia e leva o seu número de telefone. Pois bem, àquela época, por que as executoras, as concessionárias de serviço público lutavam contra a portabilidade, contra você caminhar com o seu número pelas várias operadoras? Porque isto era uma maneira de fidelizar o cliente, de manter o cliente atrelado àquela determinada operadora. Pense num profissional autônomo, um marceneiro, um técnico de ar-condicionado, o elemento dele de comunicação era o telefone celular. Se ele perdesse o número, ele perdia a clientela. Havia, portanto, de lado do público, um interesse em obter a portabilidade. E do lado das executoras do serviço, das concessionárias, uma resistência em assegurar a portabilidade. não é difícil a gente imaginar o impacto econômico disto. E esta a razão da resistência das concessionárias. Vejam que, no momento em que a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu por assegurar ao usuário o direito à portabilidade do seu número de telefone celular, isto gerou um impacto econômico significativo para esses agentes privados no cenário econômico. Esse é um caso claro em que você tem uma decisão de uma autarquia especial que precisa ser tomada num ambiente livre ou ao máximo possível livre de interferências externas. Um ambiente que assegure àquele que tem a capacidade de decidir a possibilidade de decidir segundo os critérios técnicos que ele entenda pertinentes. Também não é difícil a gente imaginar exemplos parecidos no âmbito da regulação dos planos privados de saúde. Cada decisão relacionada a carências, períodos de carência para o atendimento a este ou aquele patologia, procedimento, cada decisão relacionada a critérios de atualização financeira, isto tem um impacto forte neste segmento de mercado. Então, estes são exemplos em que a gente pode perceber que a atividade em si, não é uma questão meramente de desempenho, mas a atividade reguladora em si vai exigir uma independência maior para que as decisões possam se dar a partir do critério técnico, que é o critério aplicável em matéria de regulação. Então, esta foi a situação mais específica que fez com que a emenda 19 cogitasse também da segunda subespécie de autarquias especiais, que são as agências reguladoras. Estas têm um nível de proteção da sua independência e autonomia que independe de desempenho, se relaciona à sua própria atividade e, portanto, este nível de proteção à sua independência ou autonomia está desde a sua origem, desde a sua lei de criação. Vamos seguir nisto, mas antes vamos ouvir mais uma pergunta. É possível o controle judicial de decisão de agência reguladora? Esta pergunta oportuniza a gente seguir no exame de quais sejam, afinal, as cláusulas de blindagem institucional da agência reguladora. Verificamos aqui que estas cláusulas de proteção, de ampliação da independência, elas vão se dar de origem e elas vão se dar, vão estar enunciadas na lei de criação da agência reguladora. Agora, de que tipo de cláusula nós estamos falando? Uma primeira espécie de cláusula que assegura esta independência e ampliação da autonomia das agências reguladoras desenvolve justamente o que foi objeto da pergunta. Uma agência reguladora, ela é uma autarquia que recebe a delegação para disciplinar uma determinada, a execução de uma determinada atividade. Portanto, uma agência reguladora desenvolverá funções normativas, vamos comentar isso com um pouco mais devagar, mais adiante, disciplinando o modo de execução da atividade e desempenhará também funções de fiscalização. Vimos nos nossos exemplos hipotéticos que essa função normativa é, muitas vezes, o ponto mais sensível da atividade da agência reguladora, porque é justamente quando ela estabelece uma moldura para o desenvolvimento de uma atividade é que ela pode gerar repercussões econômicas significativas para esse agente privado que desenvolve a atividade. A função normativa das agências reguladoras, portanto, é uma função sensível, integra a blindagem institucional e esta função normativa não pode ser objeto de revisão por nenhuma estrutura da administração pública. óbvio que a própria agência reguladora, se se convencer que o seu ato regulatório estava equivocado por isto ou aquilo, ela mesma pode rever. Isto é natural. Agora, a estrutura da administração direta à qual ela se vincula não tem capacidade de empreender a revisão dos atos normativos da agência reguladora. Isso é um dos aspectos da sua independência. Uma vez estatuída a decisão reguladora, o Ministério ou a Secretaria de Estado a qual a agência se vincula não pode pretender rever a decisão. Mas a nossa pergunta versava especificamente sobre a revisão judicial. Ora, no campo da revisão judicial nós vamos ter a interferência de uma outra garantia constitucional, que é a garantia do acesso à justiça. Como nós sabemos, o artigo 5º da Constituição Federal assegura em qualquer espécie, sem qualquer restrição, a garantia do acesso à justiça, que significa a revisibilidade pelo poder judiciário de uma decisão que alcance aquele que se sente prejudicado. Então, a partir da garantia do acesso à justiça, nós teremos que reconhecer necessariamente que o ato normativo da agência reguladora, a regulação desenvolvida por ela, é passível, pode merecer sim, revisão pelo judiciário. Mas aí, não por deficiência na blindagem institucional, na proteção da independência ou autonomia da agência reguladora, e sim, por incidência desta outra cláusula constitucional. Então, para harmonizar os vários preceitos, é de se entender que a independência da agência reguladora não é prejudicada pela possibilidade do reexame judicial. Isto faz sentido, amigos, se nós pensarmos que no controle abstrato de constitucionalidade, a decisão do poder legislativo, que é independente, diz-nos o artigo segundo da Constituição Federal. Se nós pensarmos que a decisão do poder legislativo pode ser revisada pelo poder judiciário, no exercício do controle de constitucionalidade, por exemplo, pela mesma razão, pela mesma racionalidade, a decisão da agência reguladora, veiculada em ato normativo, em ato regulatório, também pode ser objeto de revisão pelo poder judiciário. mas existem outras cláusulas que robustecem, que integram esta ideia de blindagem institucional à conta da atividade. Uma cláusula que também é muito intuitiva, e me perdoem pelo exemplo comezinho, mas também no mundo da vida, o elemento que nos garante independência sempre são os recursos próprios. se você é capaz de prover o seu próprio sustento, você tem independência, se você não é capaz disso, você depende de alguém, um familiar, um benefício institucional, alguma coisa. Esta mesma lógica foi absorvida na disciplina das agências reguladoras. Portanto, um dos elementos assecuratórios da independência da agência reguladora é a fonte própria de recursos. E como é que isso se dá do ponto de vista operacional? Normalmente, a lei de criação da agência reguladora conterá uma previsão de algo que usualmente se denomina taxa de regulação. Significa dizer aquelas entidades da agência privada que são alcançados pela atividade regulatória daquela agência pagam à agência uma taxa de regulação. Então, as operadoras de planos privados de saúde complementar pagam taxa de regulação à Agência Nacional de Saúde. As operadoras de telecomunicação pagam taxa de regulação à Anatel. E assim vai. E com esta fonte própria de recursos, estas agências reguladoras são capazes ou devem ser, se a taxa regulatória estiver calculada adequadamente e sendo paga, elas serão capazes ou devem ser de desenvolver as suas atividades, contratar estudos técnicos para fundamentar as suas decisões, tudo o mais que esteja relacionado ao desenvolvimento da atividade ordinária das agências reguladoras. há uma outra cláusula também bastante significativa, bastante importante, que integra essa blindagem institucional das agências reguladoras, que diz respeito ao mandato fixo dos seus conselheiros, daquele agente que integra a agência reguladora, que tem a capacidade de decidir nesses aspectos sensíveis, decidir no estabelecimento de uma regra de funcionamento de serviço, decidir na imposição de uma determinada penalidade. Estes agentes normalmente são chamados conselheiros das agências reguladoras, se distinguem dos servidores administrativos ordinários, porque eles, conselheiros, têm esta capacidade decisória. Pois bem, se a razão pela qual se entendeu de constituir uma autarquia especial com o regime típico diferenciado era proteger, era permitir que as decisões regulatórias, as decisões que impactassem mais sobre a perspectiva econômica no mercado privado, proteger que essas decisões se dessem de maneira independente, é natural que o agente que toma essas decisões fosse objeto de alguma regra especial de proteção. Este é o espírito em que surge a previsão do mandato fixo para os chamados conselheiros das agências reguladoras. Muitas das agências contemplarão também nas suas leis de criação a previsão de um processo compartilhado de indicação desses agentes. Como um processo compartilhado? Muitas das vezes, isto é de se aferir consultando a lei de criação de cada qual das agências, mas este é um modelo muito disseminado, muitas das vezes, a indicação para conselheiro de agência reguladora se dará por iniciativa do poder executivo, naturalmente, mas sujeito à apreciação, à aprovação do poder legislativo. E este conselheiro será detentor, será titular de um mandato fixo. Mandato fixo esse cujo tempo, cuja duração estará estabelecida também na lei de criação da agência reguladora. E a ideia, amigos, é instintiva também. A ideia é que você possa tomar a sua decisão regulatória, ainda que sensível, ainda que contrariando interesses econômicos, sem temer encontrar no dia seguinte, no diário oficial, a decisão do seu afastamento. Então, esta é a ideia desta cláusula de proteção com o mandato fixo, que impede, portanto, a exoneração no curso do mandato, a exoneração imotivada no curso do mandato. Esta foi uma inovação institucional que foi objeto logo de muita polêmica nas agências reguladoras. Logo da criação do modelo, isto foi elevado a conhecimento do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade no exercício do controle abstrato, que foi a ADIM 1949, ADIM 1949, de relatoria do então ministro Sepúlveda Pertence. Esta ADIM foi objeto de decisão em 1999, a decisão relacionada ao pedido cautelar e a conclusão do seu julgamento veio-se dar mais recentemente em 2014 com a decisão de mérito que corroborou em linhas gerais a decisão na cautelar. Em 2014 a essa altura processo já sucedido na sua relatoria, não mais naturalmente pelo ministro Sepúlveda Pertence, mas agora pelo ministro Dias Toffoli. Mas sobre o que versava essa ADIM 1949? A lei que era objeto de controle de constitucionalidade na época era justamente uma lei de criação de uma agência reguladora no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e os dispositivos da lei sobre os quais versava a impugnação eram justamente os dispositivos que aludiam a mecânica de nomeação e de demissão do eventual conselheiro de agência reguladora. Havia uma cláusula nesta lei objeto de controle na ADIM 1949 que admitia a demissão ad nutum a exoneração ad nutum do conselheiro de agência reguladora e isto perdão que negava a possibilidade da demissão ad nutum do conselheiro de agência reguladora e isto foi objeto da impugnação judicial e o que se dizia era não será uma agência reguladora no seu verdadeiro sentido se o conselheiro não tiver a proteção do mandato fixo a possibilidade da demissão ad nutum da demissão a qualquer tempo e motivada ela compromete a independência do conselheiro e por via de consequência da agência reguladora então esta era a discussão que se travava em torno dessa lei do governo do estado do Rio Grande do Sul e qual foi a conclusão na medida cautelar lá nos idos de 1999 corroborada pela decisão de mérito em 2014 em ambos os pronunciamentos o Supremo Tribunal Federal chancelou a ideia de que é um componente indispensável da independência da agência reguladora o mandato fixo em favor do seu conselheiro e aí portanto esta cláusula de proteção de blindagem institucional restou assentada e hoje eu diria que há pouca dúvida em relação a sua constitucionalidade preciso fazer um comentário com você de alguma coisa que não está bem resolvida no campo das agências reguladoras e que se relaciona a esse problema do mandato acabamos de ver que o Supremo Tribunal Federal chancelou a ideia do mandato fixo isto é possível é desejável e é o componente de independência mas há um elemento insidioso como muitas vezes acontece no âmbito da administração pública que não foi superado e que elemento é esse é a omissão na substituição do conselheiro não há um critério legislativo que supere o problema da eventual inércia do chefe do poder executivo em proceder a substituição de um conselheiro que tenha se afastado por qualquer razão terminou o mandato alcançou faleceu se afastou por qualquer razão está doente para estas situações em que põe-se uma vaga numa agência reguladora e o chefe do poder executivo não deflagra o processo de substituição para elas nós não temos solução técnica ainda e há um estudo promovido pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo que denuncia que uma das principais cláusulas causas perdão de comprometimento de obstrução do bom desempenho das agências reguladoras é justamente o bloqueio na nomeação de novos conselheiros bloqueio por esse comportamento insidioso simplesmente a inércia para isso o nosso sistema jurídico ainda não tem solução mas temos mais uma pergunta vamos a ela gostaria de saber se o conselho de agência reguladora pode ser exonerado pelo chefe do executivo esta pergunta me permite uma informação complementar sobre essa garantia da presença do conselheiro na agência reguladora e do seu mandato fixo acabamos de ver que o Supremo Tribunal Federal corroborou a ideia de que o mandato fixo é uma das suas garantias de independência significa dizer o conselheiro não pode ser afastado imotivadamente há um debate todavia em relação às situações em que você tenha claramente demonstrado um desvio de conduta portanto a presença do conselheiro possa impactar negativamente no funcionamento da agência esta é uma situação distinta porque esta não se presta a simples reação política por conta de uma decisão regulatória indesejável portanto este é um debate que ainda subsiste em relação à possibilidade da demissão motivada com uma tendência maior a admitir-se que nestas hipóteses de afastamento motivado que ele seja possível vinculado à lógica da teoria dos motivos determinantes ou seja é preciso que o chefe do poder executivo seja capaz cabalmente de demonstrar os motivos que determinaram o afastamento há um último comentário que eu preciso fazer com você em relação aos limites da função normativa da agência reguladora e este é um comentário que posso fazer mais brevemente convidando você a consultar duas decisões também do Supremo Tribunal Federal nesta matéria no âmbito do direito americano norte-americano costuma-se dizer que o critério que preside a atuação das agências reguladoras no exercício do seu poder normativo é a chamada Delegation Doctrine ou seja a lei criadora da agência reguladora diz em que matérias em que âmbito em que assuntos ela a agência reguladora desenvolverá o seu poder normativo e a partir desta delegação legislativa ela desenvolverá a sua função normativa esta é ainda que sem a referência expressa a Delegation Doctrine essa é a inclinação que o Supremo Tribunal Federal já manifestou ou a inspiração teórica que o Supremo Tribunal Federal já manifestou em alguns precedentes que eu convido você a consultar no exercício do aprofundamento dos seus estudos queria mencionar um precedente inicial que é a DIN 1668 de relatoria do ministro Marco Aurélio cuja decisão data de 1998 foi uma das primeiras provocações onde se discutia exatamente a questão do poder normativo das agências reguladoras e nesta a DIN o ministro Marco Aurélio já se remetia exatamente ao desenho pela lei de criação da agência reguladora de qual pudesse ser o seu âmbito de exercício do poder normativo ainda no Supremo Tribunal Federal nós vamos ter essa mesma discussão mais recente na DIN 4093 de relatoria da ministra Rosa Weber esta decidida em 2014 e temos mais ou menos a mesma lógica de fundamentação há um desenho na lei de criação do que possa ser objeto de atividade reguladora pela agência e a agência no exercício da sua função normativa desenvolve o detalhamento do funcionamento desta atividade na expedição dos seus atos regulatórios há uma última decisão que é data de dezembro de 2016 esta não mais do Supremo Tribunal Federal mas do STJ que eu também queria deixar como possível leitura posterior para vocês e esta decisão foi adotada no RESP 1635 384 recurso especial 1635 384 relatoria do ministro Herman Benjamin por que que estou trazendo esta decisão esta decisão é uma decisão curiosa versa sobre um ato regulatório que vedou o uso de câmeras de bronzeamento artificial o que há de significativo nessa decisão por isso a minha indicação a sua leitura posterior é que o ministro Herman Benjamin relator do caso explicita que a decisão está fundada em elementos técnicos em estudos técnicos que ele referencia no acordo e ele explicita na emenda na emenda portanto que não se cuidou de um juízo voluntarista uma percepção subjetiva da agência reguladora mas uma decisão fundada na chamada discricionariedade técnica que é um traço característico da agência reguladora então esta também é uma decisão importante para você conhecer cuja leitura convido para a sequência e aprofundamento dos seus estudos meus amigos com isto concluímos a nossa abordagem sobre o tema das autarquias examinando as autarquias ordinárias que vimos tem previsão originária na constituição de 88 estão sujeitas integralmente ao regime público dedicam-se ao desenvolvimento das atividades essencialmente ou tipicamente estatais por isso submetidas ao regime público vimos também que a reforma administrativa materializada pela emenda 19 nos trouxe a figura das autarquias especiais que são autarquias que tem um regime jurídico diferenciado para conseguir uma ampliação da sua independência e autonomia as autarquias especiais também podemos verificar se dividem em duas subespécies agências executivas agências reguladoras nas agências executivas a ampliação da independência e autonomia estabelecida pela via contractual pela via da pactuação com a entidade da administração direta supervisora da autarquia a pactuam-se metas de desempenho que uma vez atendidas permitirão medidas de ampliação da autonomia também contidas no contrato e finalmente vimos brevemente a figura também de autarquia especial das agências reguladoras em que é a própria natureza da atividade que reclama um regime jurídico distinto com proteções institucionais mais fortes que estarão previstas na própria lei de criação da agência reguladora que é vocacionada ao desempenho da função normativa fundada na discricionariedade técnica na sequência das nossas sessões no nosso próximo encontro nós vamos examinar ainda a figura das fundações estatais e das associações relacionadas aos consórcios públicos espero você lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode